As festas de exposições e feiras agropecuárias sempre acabam atraindo pessoas de outras localidades para o município. São empresários, expositores e até artistas. É o caso do jovem Vinícius Carvalho, que veio para Matupá para mostrar o seu trabalho na Expo Matupá. E a nossa equipe de reportagem acompanhou um pouquinho do trabalho dele na tarde de ontem. Profissional em pintura com os dedos, Vinícius dá um show. E o que mais chama a atenção é a rapidez com que ele conclui as suas obras de arte. Nós estamos aqui na Turate e Materiais de Construção acompanhando o trabalho desse artista aqui, o Vinícius Carvalho. Ele que é de Cuiabá e está aqui em Matupá, inclusive vai ficar aqui para a exposição, já adiantando aí que ele vai estar na Expo Matupá. fazendo um trabalho incrível, que é um trabalho aí onde ele usa apenas uma cerâmica, tinta e para finalizar aqui o venil. Vinícius, primeiramente, parabéns pelo seu trabalho e eu queria saber de você, quanto tempo que você desenvolveu aí essa tática, como que começou esse trabalho na sua vida? É, primeiramente boa tarde aí para a galera que está assistindo aí a TV. Esse é esse trabalho que eu sempre gostei de pintura, eu dei 18 anos de idade, depois com o tempo que eu comecei já a desenvolver melhor, comecei já a viajar o Brasil, agora estou nessa turnê pelo Nortão aí com vocês. Começou ali em Colíder, Alta Floresta, fazendo toda a região norte aqui? Isso, passei ali por Colíder, participei de uns torneios que teve lá, pintei lá na Feira da Lua em Colíder, pintei na Expo Alta, aí vim para Peixoto. Lembrando que você vai estar aqui na exposição também. Isso, vou estar na Expo Matupá, trabalhando com o quadro 20x20, vou fazendo a promoção aí a apenas 10 reais, vai lá estar levando um quadro 20x20 na Expo Matupá. Faço paisagem romântica, brasão de time, todo tipo de paisagem, falou em paisagem, é com a gente, só com os dedos, sem usar pincel. Tá certo, eu já falei aqui, mas eu queria que você confirmasse aqui, qual o material que você usa aqui? O material necessário para a gente estar fazendo esse tipo de pintura é a tinta base d'água, o xadrez, para finalizar, verniz especial para cerâmica, ele é especial para cerâmica. Aí eu tenho também, a única coisa que você usa de instrumento para você estar assinando o nome é um palito de limpa unha ou um palito de cabelo. Esse palito tem que ser de madeira maciça ou de bambu, você vai usar para estar assinando o nome ou para estar fazendo estrela, né? Desse jeito aqui, por exemplo, você está querendo fazer umas estrelas, está lá as estrelas. Quer fazer uma estrela cadente, está lá a estrela cadente. Tá certo, e o instrumento principal são os dedos, né? Que você usa. É, o instrumento principal são os dedos aí, né? Muitas das vezes a pessoa fala, mas será que eu vou aprender, né? Muitas das vezes eu digo para os meus clientes, não adianta, se você falar eu não consigo, você não vai conseguir. Se você falar eu vou tentar e vou conseguir, com certeza você vai conseguir. E já de antemão eu estou agradecendo aí a família Turati aí, pela oportunidade de estar aqui em frente da loja deles aí, já divulgando o meu trabalho. Tá certo. Para finalizar, vou pedir para você fazer o símbolo do SBT, tem como? Vamos, vamos tentar. Tá aí, o César vai acompanhar então esse trabalho bacana, lindo demais, muito interessante do Vinícius Carvalho. Esse jovem que realmente é um artista.